A polícia prendeu o suspeito Hélio Adelino da Silva, de 33 anos. Ele estava escondido em um matagal, no sítio Mandacaru, zona rural de Milagres. Coincidentemente, próximo ao local onde o carro que ele utilizou para fugir, para praticar esse crime, foi encontrado pela polícia. Vamos ver aqui. Rodô. Bem, pessoal, acabamos de prender Hélio, o homicida que seifou a vida covardemente da jovem que trabalhava na ótica. Estamos seguindo a delegacia nesse jato momento para a realização do flagrante. Matou a menina por quê, Hélio? Vai ficar calado? Cadê o revólver? Foi um revólver, foi? Foi um revólver, Hélio? Você matou a menina com que arma? Um revólver? É um direito que ele tem de permanecer calado, nada a dizer. Mas vai falar o quê? O que é que justifica uma ação, uma atrocidade como essa? Vai ficar preso? Ele livrou flagrante. Como é que fica a situação dele? Provavelmente, seja posto em liberdade após ser ouvido e deverá responder em liberdade. Até diante da situação em que nós estamos, período eleitoral, onde a pessoa só pode ficar presa mediante flagrante, no ato do crime praticado. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social informa que após ser capturado, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Milagres, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de feminicídio e tentativa de homicídio. Ainda de acordo com uma pasta, as oitivas relacionadas ao caso seguem em andamento e após a conclusão do procedimento, o Hélio ficará à disposição da Justiça. Para frente. A Polícia Civil está em...